Música O deputado Brazão, vice-presidente da Alerj, entregou três moções de aplausos e congratulações para personalidades do município de Japeri, na Baixada Fluminense. Leandro Moura, Hélder Barros e Renato de Moraes receberam as homenagens no gabinete do parlamentar, na sede da Assembleia Legislativa. Brazão falou sobre a importância do trabalho social desenvolvido pelos três em Japeri. São trabalhos que o Léo faz através do social, há muitos anos atrás, junto e é o mesmo objetivo da família Brazão. É isso que a gente, quando a gente encontra pessoas igual o Léo, igual a família dele, que defende a população, a população invisível que vive em Japeri, são pessoas que o poder público não assiste. Então, através do serviço social dele, através do projeto dele social, ele leva esse atendimento em cada porta, onde as pessoas que precisam, que mais precisam. E hoje o nosso amigo homenageado também é o Hélder, que trabalhou sempre pelo social, sempre defendeu a população de Japeri, através do próprio mandato dele, através do social, através de vários projetos, várias demandas que ele teve dentro do município, sempre defendendo o mais pobre. É isso que a gente precisa de gestores como o Hélder, defendendo a população que vive invisível, que o poder público não assiste. Hélder é ex-vereador e já concorreu à prefeitura de Japeri. Ex-policial militar, ele diz que trabalha para levar desenvolvimento à cidade. Já Leandro desenvolve projetos sociais que buscam a inclusão dos moradores e o acesso a políticas públicas. A gente fica muito honrado, muito agradecido por essa homenagem que o deputado Pedro Brazão nos fez aqui no gabinete dele hoje. Pela nossa trajetória, eu sou policial militar hoje reformado, mas trabalhei em diversos batalhões aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, onde o nosso intuito foi sempre tratar bem a população. Lá em Japeri, ele acompanhou muito lá os nossos dois mandatos de vereador, onde nós legislamo muito a favor da população, trabalhamos muito o lado social da cidade. Japeri é uma cidade nova, tem 32 anos de emancipado, que sofre muitos problemas sociais, problemas de infraestrutura, e no nosso mandato a gente legislou e trabalhou muito para melhorar a vida dos japerienses. Muito honrado de receber essa homenagem do deputado, que é um parceiro, é um amigo que Deus colocou na minha vida. Isso foi um reconhecimento também pelo que a gente já fez pela cidade de Japeri, do nosso trabalho social, o cuidado que a gente tem com a família dos japerienses. E isso me motiva mais a estar trabalhando e estar em busca do resultado que a gente é tão esperado, tão sonhado. Quero agradecer também porque esse parceiro, esse padrinho que abraçou a gente, que é o Helder, que confia no nosso trabalho, realmente reconhece que a gente está em busca de conhecimento, de aprendizado, para cuidar realmente dessas famílias da área mais carente da nossa cidade. Isso que me motiva, sou muito grato. Muito obrigado, Pedro, por esse reconhecimento, meu irmão. Obrigado.